O objetivo é permanecer e a gente viu aí o Iguatu já campeão do interior, mais uma conquista, né? Olha a bola no meio, chute! Golaço! Gol! Do Ceará! Castilho! Aproveitou o corte parcial da zaga, a bola sobrou, ficou na meia-luz, não teve dúvida, soltou a perna pra fazer o gol do Ceará! E aí